Para você que vai fazer a redação na prova do Enem, não esqueça que uma redação ideal, aquela que vai em busca dos mil pontos, deve apresentar três partes. A introdução, que pode ser um parágrafo de duas a três frases, o desenvolvimento de dois a quatro parágrafos, e por fim a conclusão, que pode ser também um parágrafo de duas, três ou quatro frases. Agora, o que uma boa introdução deve fazer? Dicas. Primeiro, responder a pergunta. Que penso sobre isso? Que penso sobre isso? Outra, um bom desenvolvimento deve responder a algumas perguntas do tipo, como provar isso? Quais as causas disso? Quais as consequências? Como isso acontece? E por fim, uma boa conclusão. Aí deve responder basicamente a duas perguntas. Que lição pode ser tirada disso tudo? E por fim, o que eu posso fazer para resolver isso? E por fim, o que eu posso fazer para resolver isso? E por fim, o que eu posso fazer para resolver isso? E por fim, o que eu posso fazer para resolver isso? E por fim, o que eu posso fazer para resolver isso? E por fim, o que eu posso fazer para resolver isso? Obrigado.